Oi gente, eu sou a Jéssica Salve galera, aqui é o Abelão E é o seguinte galera, estamos aqui no centro de bombinhas E ó, a gente inclusive pode descer essa rua ali ó E a gente vai estar mostrando pra vocês um pouco sobre bombinhas aqui Então o que a gente fez agora amor? Nós estávamos nas máquinas de bichinho de pelúcia E tem uma lá na frente lá ó E tem uma aqui ó, só que é pequena aquele ali Ah, tem a grande Vamos lá É, é um ursinho? Sim, eu vou colocar pra vocês, a imagem não vai estar inteira Porque a gente gravou com o celular de pé Mas a gente vai colocar aí no vídeo pra vocês verem Nós pegando os ursinhos, ó meu Deus O que a gente vai mostrar hoje? Hoje vamos mostrar a praia de bombinhas É, o centro de bombinhas, a praia de bombinhas E eu acho que é a praia do Ribeiro Ó, vamos atravessar aqui Gente, bombinhas tem 14 mil habitantes É uma cidade pequena Mas é uma cidade muito, muito movimentada, muito bonita Ó, tem gente lá já amor E olha só, tem de tudo gente, tem de tudo Uma quadra pra baixo já é a praia Então é do ladinho, tá? Ó Vamos andando aqui Tem a maquininha de ursinho que a gente quer vir aqui Ó, loja de bilheteria Tem muita lojinha aqui, amor Muita lojinha aqui Essa seria a abelida principal, gente É Ó, aqui Tem a maquininha de ursinho E tem um mais lindo que o outro ali também E ó Mostra o meu chapéu também, amor Ó Olha, é muito estilo lá, gente Personalizada, como é mami Vai lá, vidas aqui Vai, vai, vai Ai, que beijinho Ó, viu Que alegria Viu, identificou o bichinho da era Que louca, sua vez Vai que tá rolando tempo Vai lá, a gente colocou aqui, gente Vinte reais Pra brincar Ai, eu consegui Vai, meu filho Puxa, puxa, puxa Não acredito Ai, eu tinha primeira Não acredito Amor, o que que é isso? Olha Ah, meu Deus Não, não dá Tem que pegar os do meio O Nemo O Nemo Gente do céu Vem, Nemo Vem pra casa Eu não tô acreditando nisso Amor Já compensou os vinte reais Olha isso aqui Hoje valeu Hoje valeu Nossa senhora Você deixou até um? Você deu zero Até o zero? A gente tá esperando o time ali Oito Até chegar no um Eu deixei no um O Babel tá deixando no zero E daí aperta E deixa pressionado Vamos ver se vai rolar Uuuuh Estamos aqui no centrinho A gente tem vários restaurantes também Aqui tem a via ciclística É só pras bicicletas Essa parte vermelha E lá você segue A gente vai subindo Nessa venda principal Você passa na beirada De todas as praias Aqui de Bombinhas Inclusive a Bahia do Ribeiro E aqui a gente vai descer Então numa paralela Agora Pra mostrar pra vocês Aí o mar O tendel aqui De Bombinhas Olha que mar lindo Olha que da hora A gente tem pitas aqui Olha gente Olha aquele mar lá atrás Vocês devem estar vendo agora Mais de longe Mas gente O mar daqui É fora do normal Além de ser azul Ainda é muito quentinho É quentinho não Mas não é gelado É morno assim É ótimo Na verdade o ideal É pra tomar banho Refresca Você não fica que nem um picolé A gente estava lá Na Rio Grande do Sul E gente Não consegui tomar Dois banho de mar lá Porque realmente estava Estava horrível Olha a bebidinha Pra vender ali Vamos descendo Olha Eu Coração Bombinhas Olha Aqui o cara Tem uma casa do ladinho Que coisa ruim Os apartamentos Que horrível Posso comprar um desses Sabe meu irmão Esse aqui serve pra nós Olha lá Os barcos Relou bombinhas Mostrar pra vocês Agora a coisa mais linda De bombinhas Oi amor Olha lá O cara lá atrás De ir para que é Paraglider E aqui nós chegamos Na beira do mar Olha Eu Ah Tem um balanço Pra tirar foto Com certeza Minas aqui Podia tirar várias fotos Com certeza Olha aí gente Aqui é praia mais movimentada E hoje é uma quarta-feira gente Tipo Meu é quarta-feira galera A gente não consegue nem andar Vou botar no mar não Vocês podem ver aí Aqui é um parque De guarda-sol Agora sim Estamos ali com Jessica Do seu chapéu Incrível Olha isso galera Vamos agora Olha essa água limpinha gente Olha queira hora Olha esse marzão Crençada bem louca Aqui gritando Você viu Jalinho Medusa aqui É sensacional galera Oi Ficou legal Onde eu falei Tá com dois chinelos Olha aí galera Que da hora E pra lá A gente vai Pra aquele lado de lá É a praia do Ribeiro Gente Lá pra aquele campo Vamos indo até lá Bora Bora Olha só uma filmagem Agora Que coisa da gente Edita Onde eu vim com as cadeiras Vê que A gente tá lá Agora Tem um elástico Dentro Deu Elástico Sim Mas vou colocar aqui Embaixo É Peraí Não vou É pra A gente Prefiro Ficar segurando Daqui O mar Tá muito azul Galera Uma coisa Que a gente tá Pra notar aqui Vocês podem ver É que a Camada de terra É bem curtinha Ela não é muito longa É tipo Camboriú Assim Então cabe Quatro Cinco Guarda sol E depois Não cabe mais Então vocês podem ver Que tem a galera Meio que entulhada Mas ela é uma praia De comprido Assim E Vou mostrar lá Ali tem um negócio Na prefeitura Que ali rola um show Umas danças Três vezes ao dia Oito e meia Às nove e meia E às dezesseis horas Aqui em momento Você pode vir dançar Então Galera Se enche aqui Enche a cara Depois dança Depois enche a cara De novo Depois dorme Depois vem pra praia Tem postos de luzes Aqui A gente veio de noite Mas de noite Não tinha aparecendo Que tinha nada Né Tava bem preparado É Tem muita coisa Aqui na beira da praia Muito hotel Muita loja Então É uma praia completa Gente É realmente Uma praia turística Sensacional A gente tá indo lá ainda Acho que é uns Dez Aqui no minuto de caminhada Até chegar no local Que vai nos levar Pra praia do Ribeiro Então vamos que vamos Olha aqui Olha aí galera Tem água Até nos guarda-sol Aí Deixando Água tomando conta Ninguém tá nem aí Gente O mundo acabando E a galera tá curtindo Dentro da água Tem aqueles pedalinhos Não sei se vocês estão vendo No vídeo Aqueles pedalinhos Tem um escorregador Dentro E você aluga eles E você pode ir lá No meio da água E aí você pode escorregar Nesses pedalinhos Que você pode ver Que tem vários Lá através da praia E a água tá quentinha Gente Tá invadindo aqui Tá rindo meu anjo É? Mas dá uma olhada lá Gente Aqueles pedalinhos lá Você consegue alugar Que tá levando a galera Pra Olha lá Daqui da pra ver o escorregador Direitinho Olha a água Água é limpa Tá quentinha mesmo Se vocês estão me ouvindo bem Tá com barulho de mar Mas a água tá limpinha Demais Olha isso E amanhã a gente vai fazer O passeio No navio pirata É 5 horas de passeio Então amanhã Vamos fazer E vai ter vídeo pra vocês Com certeza Então fica ligado Que estamos gravando Vários vídeos aqui Em Bombinhas O lugar é maravilhoso Gente A gente gosta de viajar Mas gosta de trazer Pra vocês Se vocês pegarem Uma promoção boa Não fica caro não Gente É o mesmo Que viajar Pra outras praias Do Brasil Preços aqui Estão na média Gente De Fê Livre A gente achou aí Por 26 30 reais De Fê Livre Ao meio dia Pizza 40 35 Então não tem nada De muito caro Se você procurar Mas claro Nesse mesmo lugar Que eu paguei A pizza 35 Uma garrafa De cerveja da Heineken Era 19 reais Gente Então vocês tem que ficar De olho E aqui Como quase toda Zona turística Os estabelecimentos Cobram uns 10% Lembrando Que isso não é obrigatório É você pagar Tá gente Você pode dizer Que não quer pagar E eles são obrigados A retirar Aí vai De acordo com você O tratamento Que você teve No local Que você comeu Tá gente Isso aí é Uma coisa que causa Polêmica E lá temos mais um barquinho Gente Não sei Tem um barquinho lá Tem um neném Aqui ó Ai neném Tem um barquinho lá Coisa mais linda Gente Mas é Sensacional Gente A gente vai andar Por duas praias Já mostramos Duas praias Pra vocês No último vídeo Agora tá vindo Mais duas A gente tá mostrando Bombinhas E Qual nome da outra? Ribeiro? Praia do Ribeiro E além disso Tem outras praias Que a gente Não vai nem conseguir Mostrar pra vocês Em vídeo Mas sensacional Também é esportes Radicals Aqui você vai encontrar Vários Tem surf Tem canoagem Tem aquele esquema Lá ó O cara tá sendo Puxado por uma lancha Lá em cima No paraglider Aí você não consegue Ver tão bem Mas tem de tudo Não é barato Algumas coisas São bem caras Mas pra quem curte Esportes Aticais Ó A lancha Tá lá na água Tá vendo A lancha Ela puxa o cara Que tá lá em cima O cara vem vindo Daquela banda louca Pra quem faria isso Meu anjo Nunca Meu Deus A geek tem medo Gente Nem de avião Não imagina Nossa senhora Não dá nem ideia Vou puxar bem longe A distância que a natagem A lancha lá no meio O barquinho lá também Então Tem que ter coragem Pra quem tem coragem Estamos chegando Bom galera Estamos chegando aqui Onde vamos fazer aí A travessia Deixa eu tirar Meu detão daqui Estaremos fazendo a travessia Para a praia do Ribeiro Galera Vocês podem ver Nossa Quatro meia tranca D'água agora Aqui ó mano Vocês podem ver Que tem aqui ó Vários resorts Castela Maré Pousada Ó galera Pousada Gaúcha Gente Essa era minha terra E ali gente Tem aquela Ponte O que é o nome Daquilo ali É nova É É nova Foi criado em maio No ano passado Não sabia Não viu o vídeo Não Eu vi ali no No meu quarto Ah Então é novo Esse aqui Leva até a praia do Ribeiro Ali por cima A gente tirou umas fotos Ontem Está sensacional Olhando aqui ó galera Olha gente Ele tem peixe Também A gente mostrou No vídeo de ontem Está um insano O lugar aqui Dá para ver toda aquela passarela Lá Está filmando para vocês É óbvio Será que eu vou ali Mostrar os peixinhos Não é amor? Claro Vamos pegar a GoPro Tá beleza Vou lá então Lavar uns peixinhos Para vocês E aí galera O Abel está usando a GoPro Então para fazer a imagem Dos peixinhos E olha a quantidade De gente que tem aqui Olhando os peixinhos É muito legal Eles ficam no seu pé Os peixinhos E você ainda tem a opção De comprar a ração Para ele Tem algumas Algumas mulheres Que estão vendendo É 5 reais Você paga no pacotinho E você pode estar Alimentando os peixinhos Aí eles vêm no seu pé Também tem a opção Ali ó De mergulho Tem muito para vender Em todo lugar Pés de pato Máscara de mergulho Mas também tem para alugar Se você preferir A praia está lotada Gente Uma plena quarta-feira Tarde Você já imaginou Isso aqui no final de semana? Isso aqui vai ser uma loucura E também Além dos peixinhos Diz que tem tartaruga Só que eu não sei Onde elas ficam Ainda não vi elas E o Abel está ali Vilmando ali Olha que mar lindo Agora a gente vai subir Aqui nessa ponte Para atravessar Lá para a praia do Ribeiro Que a gente ainda não foi Que vamos conhecer agora Já vamos nós galera Aqui é mais ou menos Na metade do caminho Pode ver que lá No fundo Continua Estão vendo lá A gente vai toda Essa área aqui Jéssica está ali Agora eu botei um chapéu Para a gente ficar De longe Aqui tem muita gente Se eu perder Sai eu subir Sua mesa E vou ver ali O nome dela Com coraçãozinho E aí galera Olha essa visão daqui Olha que incrível Essa visão daqui É sensacional Olha esse marzinho azul Galera Que tem as pedras Galera navegando Você pode estar usando Vários tipos De coisas diferentes E para estar dando Bando O cara olha aqui pra cá Vamos estourar uns foguetes Ali pelo jeito Gente Olha O cara está botando ali Vai ter fogos Aí Vai ter fogos Ajeita a galera Ajeita o fogo Foi Eu acho Para lá é bombas Bombas? Vamos até bombas Amor Gente Ajeita já está Quase desistindo Já do vlog É Olha lá Acho que ali Acredito A gente está vendo Tem uns guarda-sóis Gente Ali é a Praia do Ribeiro Sério Deve estar uns 40 graus Quente pra caramba Parece que não Mas Olha lá Olha só Gente É a natureza Que exuberante Olha só E nós vamos indo Aqui para esse caminho Ainda está mato Até chegar Aqui Olha aí Olha aí Um túnel verde Como que vamos Aí Para passar Quero tirar umas fotos Aqui Aqui Não sei se vai falar Meu amor Vai Não sei não Acho que eu vou Tomar o mar Aqui Já voltamos Bom galera Estamos chegando aqui O que eu acredito Seja a Praia do Ribeiro Que é uma praia Bem pequenininha Se não for Depois a gente corrige No vídeo Aqui nós temos Um maquinha Para mostrar para vocês Olha aqui A praia é bem pequenininha Gente Pequenininha mesmo Onde nós estamos Aqui Olha aqui Olha aqui Aqui a gente tem um mapa Praia do Tainha Mariscal Canto Grande Da Confeição Praia do Ribeiro A gente está na praia Do Retiro dos Padres Não acredito É Está vendo essa bordinha Não Sepultura Eu não sei O que a gente está mais O trapiche Não A gente está vendo Aqui para cima É A gente está na praia do Ribeiro Gente A gente está na praia do Ribeiro Aqui Deixa eu ver se eu mato Para vocês Porque eu não mostrei nada Aqui em cima Galera A gente está bem Nessa área aqui E para lá a gente vai para Bombas Realmente Aqui é a praia do Ribeiro Aí seguindo A gente vai para Bombas Nós não vamos até lá Tá gente Porque a gente já está morto De cansado Galera É longe pra caramba Seja uma ideia É uma praia bem pequenininha É uma praia bem pequenininha Gente Bem tranquila A princípio Não tem nada Para você comprar É uma praia Que você tem que trazer As coisas Eu acho E lá você continua Indo para Bombas Tem umas pedras Tem pedras bonitas Vamos lá nas costas Cadeira Não quer ficar um pouquinho Mais no sol Amando Olha aí Olha aí Nem uma olhada Aí Aqui já é uma praia Bem tranquila Pode ver que ela é mais reservada Mesmo assim Tem bastante gente Lembrando que nós estamos No verão Em pleno fevereiro Então Sempre nessa época Tem muita gente Tem muita gente do Brasil E muita gente do Paraguai Gente da Argentina Galera Então Aqui tem muito turismo mesmo Mas o investimento aqui É forte também A gente nota Muito diferente das praias Que a gente foi já Assim O investimento do turismo É gigantesco E isso vale muito a pena Retorno A gente seja muito Tranquilo Estamos próximos agora Da onde nós estamos Despedados E olha só O que está acontecendo aqui Hoje é dia 2 amor Dia 2 Dia 2 de fevereiro Quem souber O que está acontecendo Nos diga Parece ser algo Da Iamanjá Gente Eu não estou entendendo Muito bem não Mas está cheio De barco aqui Olha o tanto De barco E nós estávamos Lá gente É lá no final Disse aqui Se der pra ver aí Na imagem E agora são 5 horas da tarde E olha Está vindo outro ali Para encher Amor de gente O pessoal está esperando ali E está chegando Mais um navio Para poder estar enchendo Eu não tenho nem ideia Do que está acontecendo Mas Vamos Só vamos Olha a imagem Gente É Gente É isso Espero que vocês tenham curtido O vlog Não Olha Eu estou até com um negócio Embaixo aqui De tanto vento Espero que vocês tenham curtido O vídeo de hoje Não se esqueça de deixar O seu like De compartilhar E de se inscrever no canal Não se esquece De conferir os outros vídeos Que já tem aí Beleza Valeu gente Falou Falou Transcrição e Legendas Pedro Negri